Um padre foi afastado das suas funções religiosas pela Diocese de Catanduva, em São Paulo, depois do vazamento de fotos íntimas. O padre Fábio Marçaro de Paula apareceu em fotos íntimas com outros homens, em selfies mostrando as genitais e numa imagem segurando uma cerveja. Ele atuava na paróquia Imaculada Conceição, em Palmares Paulista. A Diocese de Catanduva anunciou o afastamento do padre Fábio Marçaro num comunicado oficial. Nessa nota, o bispo José Benedito Cardoso pediu orações ao sacerdote, mas não citou o motivo do afastamento. Procurada a instituição de se estar ciente do vazamento das fotos íntimas, o comunicado foi assinado na última sexta-feira, agora, dia 1º de novembro. Depois da repercussão do caso, perfis nas redes sociais do padre foram retirados do ar. Ele ainda tem uma página no YouTube com quase 6.500 inscritos.